anteriormente, no cu. Foi muito tempo sem cu, mas o cu agora sim está pronto para voltar ao ativo. Portanto, não se esqueçam de meter um like no cu se realmente estavam com saudades dele. Ou então esperem pelo final do vídeo, porque não se pode meter assim likes no cu a desbarato. Daniel Podense, 21 anos de idade, extremo direito, mostra grande potencial. Não mostra a grande altura, coitado. É mais baixinho do que eu. Dá cá mais cinco ou não? Daniel Podense aqui. Diz olá às pessoas. Ele disse... Vocês não ouvem porque ele não chega ao microfone, coitadinho. Mas é bom jogador. Gonçalo Guedes. Cruzou. Quem é que lá está? Mateus Pereira. Olhem para isto. Categoria. O jogo acabou de começar. O jogo acabou de começar. Ai, ganda guarda-redes. Chuck Nor... Maravilhoso. Olha o passo na desmarcação do Berguin. O Berguin não é rápido o suficiente ou se calhar até é... É o remate e é o gol. Não há falta nenhuma. Só falta de jeito. O adversário. É o Guedes. Mete essa perna lá. E meteu. Não sei se foi na bola... Eles estão ali a acasalar. Dentro de nove meses vão sair dali... Pedaços de relva. Porque são os dois machos. Não há filhos. Ah, é golos destes. Estás a gozar com a minha cara. Acabaste de entrar. Não só não tens alma como não tens pernas para isto. Eu estou a trabalhar. Não, isto é estágio curricular. Youtube é estágio. Olá, juventude. Sejam bem-vindos ao meu cu. Eu hoje vou tentar falar de uma forma mais calma e não estou mais baixo porque chegou a primavera. E não, eu não estou com medo de acordar. É mesmo porque temos o sol. Temos as flores. E temos as alergias que quase me matam. E é por causa disso que me dói a garganta. Dói muito. Imaginem que tenho aqui um pau espetado. Ok? Já dói. Mas tenho um outro pau espetado. Está a bater no outro pau. Cada vez que eu falo eles começam. Ah, toma seu pau. E dói. Dói muito. Por isso mesmo eu vou tentar controlar-me enquanto mexo no cu para vosso regalo. Eu perdi o primeiro jogo, que foi uma vergonha. E perdi também a oportunidade de fazer o primeiro treino, caso vocês não se recordem. Portanto, os jogadores do cu podiam ficar melhores. Não ficaram por minha culpa. Eu sou um excelente treinador. Mas hoje vou tentar compensar-vos de várias formas. Em primeiro lugar com uma vitória. Não é que eu das outras vezes não tento. É mesmo porque sou, vá, mau. E não consigo. Como também vou treinar os jogadores jovens do clube. E vou contratar alguns que vocês sugeriram nos comentários do último vídeo. Mas antes de partirmos para a gameplay vamos falar de algo muito mais importante. Imaginem que vão ser pais. Sim. E que estão a passar com a mão por cima da barriga da vossa mulher e dizem. Ó filha. Qual é a tua pedra preciosa favorita? E ela responde. Diamante. E vocês dizem. Tenho uma ideia que tu vais adorar. Diamântacos. Ainda bem que os meus pais não me odiaram a este ponto. Mas temos aqui alguém que nasceu no dia do trabalhador. O Werker. E vocês agora estão. Eh pá que piada má. Já. Oh. Estão a caminho do hospital numa maca. Ou então da igreja. Para rezar. Para eu não fazer mais piadas assim. Ou então estão a chorar porque está a escorrer uma gota. Ai. A minha garganta. Vou morrer aqui. A primeira coisa que eu hoje vou fazer no cu. É despedir o Remedy. Mas é porque ele é um bom jogador. Atenção. E ele vai ser o capitão. Então como é que eu vou despedir e ele vai ser o capitão? Porque. Ele está emprestado. Eu vou terminar o empréstimo. E vou comprá-lo definitivamente. É isso que eu vou fazer. Vou fazer uma proposta de 900 mil. Pelo Remedy. E pode ser que consiga ficar com ele. Para o papel de ponta de lança. Existe um nome que foi sugerido inúmeras vezes. Na zona de comentários. Urco Vera. A famosa Vera. Só que sabem que mais? Eu ponderei em trazê-lo para o cu. Porque agora já tenho condições para isso. Mas eu não o quero cá. Vera. Tu recusaste o cu no ano passado. Quando o cu era pequeno. Quando o cu não tinha pujança. Agora que o cu está bem estruturado. Está redondinho. E consegue ir longe. Tu já queres o cu. Mas eu não te quero no meu cu. Vera. Eu quero-te longe do meu cu. Longe. Não ores para o cu só quando ele está bem. Tens que olhar para o cu quando ele está mal também Vera. É uma lição para a vida. E é por esse mesmo motivo. Que vamos tentar contratar um Mbappé. Que é só um dos maiores avançados da atualidade. Eu estou a aumentar de tons. Já me está a doer a garganta. Vamos dar um milhão e meio. Submeter proposta. E vamos ver se eles concordam. Outro nome mencionado por diversas vezes. Foi o de Francisco Geraldes. Médio do Sporting. Que ainda tem uma grande margem de progressão. E eu não sei se vamos conseguir contratá-lo ou não. Pelo menos podemos experimentar um empréstimo ao nível daquilo que tentámos fazer com o Podense. Pode ser que resulte. Empréstimo de duas épocas com um valor futuro de 6 milhões e meio. Parece-me bem. A mim parece-me bem. Para a posição de defesa central temos aqui um jovem com imenso potencial. Com apenas 17 anos. O Matias Lichet. Do Ajax. E vamos tentar contratá-lo enquanto ainda é novo. Uma das coisas que tentei fazer no cu na época passada. E que vou tentar fazer agora também. É contratar os jogadores portugueses com potencial. Para termos a melhor seleção do mundo. E agora vou contratar para a posição de guarda-redes. Embora me tenham sugerido boas hipóteses como o Dragovski. Vou tentar contratar o Bruno Varela. Porque é dos melhores e dos mais jovens que eu posso contratar. Agora que não podemos fazer mais nada a não ser esperar. Vamos fazer a primeira sessão de treinos de 2017 com o cu. E vamos começar pelo Renato Sancho dos pobres. O Zadebe. O Aníbal conseguiu subir a posição de guarda-redes. E mais nenhum subiu mais nada. F. F de Fónix. Uau, esperem. Estou a tentar comprar o Will Norris por 925 mil euros. Vamos fazer uma contra-proposta. Por 1 milhão... 250 mil. Proposta de transferência inaceitável pelo Matias Lichet. Ok, querem 2 milhões e 200 mil. Vou subir para 1 milhão... 750 mil. O Sporting não se importa de emprestar os Geraldes. Mas não me deixa ficar com ele ao fim dos dois anos. Portanto, vamos tentar só o empréstimo. Não estão interessados no Espetacular e Pecaju? Vamos aumentar a proposta. 850 mil mais o Ikepeju. 1 milhão e 400 mil pelo Eric Remedy. Ai, Jesus. Lá vai ter que ser. 1 milhão e 150 mil. E não reclamem que é bom. Bem, temos que meter o Dunas no lugar do Newton que se lesionou o Parvo do Caraças. Está então na altura de fazer a segunda partida da pré-época contra a minha barriga. Porque é uma roda. Estou gordo. Vai começar a partida e é o cu que segue com a bola. Pumba. Temos de ter cuidado agora com a desmarcação destes jovens. Aí está aí em cima. Eu já sabia que ele ia para lá, mas não conseguia tirar a bola. É o costume. Epá, estes cortes estão muito maus. Muito maus mesmo. E já cá está o jogador. Ele vai arrematar e vai sair o golo. Não, não vai. Não, não vai. Está lá o Chuck Norris. E aí está. Chuck Norris tira a bola outra vez. Ganda maluco. Passo para trás. Para o Dunas. Dunas faz o passo para o Amor. Aí está o Amor. Vai fazer uma finta. Continua com a bola pelo menos. Ele é mais rápido que o adversário. Vai fazer a finta para o meio. Aí está. Vai fazer o passo para o Renato Santos dos Pobres. E é o gol. Um zero para o cu. Aí está. Para o cruzamento. André Silva. Ele está lá. Vai o remate. Eiii. Que é isso? Três pontos para o País de Gaules. Será que bateu em alguém? Bateu na estratosfera. E agora não temos aqui nenhum jogador a desmarcar-se. Temos ali no flanco o Amor outra vez. Mas o Amor afastou-se demasiado. O Amor não se pode afastar assim. Está a correr um bocadinho melhor. Dunas. Ele vai se desmarcar. Apanha a bola outra vez. Este homem tem um físico impressionante. Aí está ele. A dominar. A dar para trás de calcanhar. E a bola no poste. Aqui uma pequena desmarcação para o Mateus Pereira. Vai desmarcar ali no flanco. Agora sim chegou para o Amor. O Amor ainda vai chegar. Não chegou. O Amor chegou tarde demais. Há pessoas para quem é assim. Vamos lá. Dar aqui no meio. Mais um bocadinho. Esperar pela desmarcação. Não era a desmarcação desse. Mas a bola chega lá na mesma. Aí está. Gonçalo Guedes. Vai fazer agora o cruzamento. Está ali um jogador. Será que é o jogador certo? É o jogador certo para atirar ao poste. E depois fazer um cabeceamento na relva. Gonçalo Guedes outra vez. Não desiste o homem. Não desiste. Aí está. O homem tem um bom físico. Aguenta com tudo. Faz rumato com efeito. E a bola vai para fora. Eu acho que eles ainda não tiveram uma única oportunidade. Uma única. Mas... Mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que o Chuck Norris vai atirar lá para a frente. Exatamente. É segurança acima de tudo. Vamos lá. Chuck Norris. Não é esse. Não é esse. Chuck... Até me cresceram ramelas. Depois de uma análise mais cuidada decidimos deixar Daniel Paudenso juntar-se ao seu clube por empréstimo. Temos o homem do Paudenso. E como deu para ver nós vamos realmente precisar de um guarda-redes em condições. Não é? Portanto vamos ao Dragovski. E vamos fazer exatamente o mesmo treino que fizemos da última vez. Portanto vamos ver se agora o Renato Sancho dos Pobras evolui em alguma coisa. Evolui sim senhor para nível 68. E o Sequeira continua com o F. F de falhares-te outra vez sem o atraso de vida. É isso mesmo. Nem é preciso mais. Vou aceitar. Adeus Chuck Norris. O Mbappé veio por 1.850.000. O Ikepazu vai-se embora mas ninguém quer saber. E o Eric Remedy também veio. Agora sim as coisas vão correr bem. Salário de 8.000? Tá bem. Pelo Remedy faz-se tudo. Agora temos mesmo obrigatoriamente ganhar contra os vikings. E Chuck Norris eu não te vou tirar mas ai de ti. A minha garganta dói mas isto dói mais. Vamos lá Iseku. Agora tem que ser para a vitória. Olha o homem do pau-dense. Olha ele a mostrar a qualidade já. E está. Que qualidade a perder a bola. Ai Norris cuidado com isso. Passa a bola. Não é para... Tira isso tira 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 tira. Não. Não deixe papar assim. Então. Oh japonês. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Isto não é entai. Não é para sermos violados assim. Vai pau-dense. Mostra lá porque que motivo é que tu foste contratado. Passo para o Dunas. Já perdeu a bola. Rui Renning. Larga as drogas. Final da primeira parte e a coisa não está famosa. Não está não. Tira isto daqui. What? Pois não me havia de doer a garganta. Vocês surpreendem-me assim? Pela negativa? Ora tchau. Toma. Já foste. Contra a barreira. Olha. Ah. Podia ter sido. Vamos meter o amor. Gonçalo Guedes. Para o lugar do pau-dense. Vai. É. É. Então. O mundo gosta dos jogadores do cu da casalar pá. André Silva não desiste. André Silva tu tens. Tu tens que me dar para isso. Tens que me dar para isso. E para passar a bola para o Guedes. E o Guedes vai arrematar. E é o golo. Aí está. Foi uma boa substituição. Vamos lá a cu. Ainda vamos a tempo da vitória. Oh. Aí está. Bem roubada a bola. É nossa. Bergwin tem a bola. Vai fazer o passo para o meio. Agora para o flanco. Ainda parece Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Finge. Aí está. Ainda é nossa. Vamos arrematar. E é o golo. 2 a 1. Reviravolta. Pelo amor. Duas boas substituições e agora sim há amor ali no chão. E terminou a partida. 2 a 1. Para o cu. Pois não conseguimos foi seguir em frente na taça. Não é? É que é uma miséria. É. É. É.